Aí, Luciana. Nossa, vou até chamar ele que veio direto do Rio de Janeiro só pra poder brilhar no seu programa. Isso se o Tataco deixar. Eu vou chamar o Nilton Carvalho. Sensacional. Nilton Carvalho. Querida. Nilton Carvalho. Agora, eu vou embora. Esse negócio da cabeça, o que que é? Calcinha. Ah. Porque a música é Tira a Calcinha. Tira a Calcinha? Isso. Tira a Calcinha e se agradece a cara. Vamos ver, vamos ver. Tira a Calcinha. Ele já beijou na boca ali. Se não beijou, vamos beijar a gente. Eu quero ver a mulherão Tira a Calcinha. Me jogar aqui no palco. Tira a Calcinha e pega na minha cara. Me chama de gostoso e diz que ele encara. Me diz que eu sou teu homem e também teu chuchuquinho. Tu me dá muito amor, que eu te dou muito amor.